O Maçambola 2019 já não arranca no próximo dia 30 de março. Em causa está a destruição de várias infraestruturas, incluindo desportivas, devido a passagem do ciclone Idai e enxurradas no centro do país. Esta decisão foi tomada na passada quinta-feira pelo órgão que gera o Maçambola, depois de se reunir com os clubes associados. Desta reunião, a Liga Moçambicana de Futebol decidiu ainda que 30% da receita dos jogos da primeira jornada devem se reverter a favor das vítimas de ciclone. O arranco do Maçambola está dependente da maioria das vias de acesso e da recuperação de infraestruturas desportivas, ora destruídas.